Participar da Expo Dubai e considerar a maior feira do mundo de negócios, arquitetura, design e inovação foi para a Andréia uma experiência além do que esperava. Proprietária da loja Meu Espaço Acabamentos, de Gaspar, voltou à cidade determinada a implantar o que há de mais moderno nas soluções de revestimentos e acabamentos e se tornar de vez uma referência na região. E a oportunidade é única, porque é uma feira mundial, é a maior feira de revestimento, de decoração, de tendências do mundo. E nessa feira tinham expondo 160 países, cada país com a sua particularidade, com a sua cultura. E aí não tem como a gente ficar fora de uma tendência dessa e trazer isso para os nossos clientes, para os nossos arquitetos parceiros. A exposição em Dubai contou com obras arquitetônicas e inovações tecnológicas dos mais de 190 países, representados por pavilhões no evento. Nesta edição, o tema Conectando Mentes, Criando o Futuro, teve como eixos a mobilidade, sustentabilidade e oportunidade, que a empreendedora aproveitou para conhecer os empreendimentos da cidade. Fui também para a cidade visitar lojas de revestimento tipo a nossa, na cidade de Dubai mesmo, na rua, não só na feira, para poder ver como funciona, como são os materiais. E há possibilidade de disponibilizar aos clientes de Gaspar e região, os materiais como bancada, papel de parede, porcelanato, metal e peças de banheiro, piso vinílico e outras opções. Já tem material exclusivo de Dubai na loja, revestimentos folheados a ouro, a prata, muita pastilha diferente, muito filete, muito material que eu vi lá e que a gente já entrou em contato e já tem na loja sim. O Meu Espaço Acabamentos também realiza visitas a obras e, para qualificar os serviços prestados, conta com designer de interiores e arquiteta em sua equipe. Uma loja que tem como proposta... Eu acho que a função da loja é realmente ir atrás da tendência, atrás de revestimento, para poder oferecer para o mercado, né? E tem que sempre ir atrás de novidade, de peças diferentes para a gente, né? Para o cliente, para a região. Localizada na Avenida das Comunidades, número 205, no centro de Gaspar, a loja Meu Espaço Acabamentos atende de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 18h, com possibilidade de agendamento aos sábados. A loja também atende por meio do seu perfil no Instagram e pelo WhatsApp no número 479984-3500. Com 12 anos de história, a certeza é de satisfação da trajetória alcançada até aqui. A loja foi sempre um sonho. Eu já trabalho na parte de construção com o meu marido há muito tempo. Ele é representante comercial, trabalha com argamassa, 28 anos no mercado. E a loja é um filhinho da gente, como está ficando adolescente agora, já está com 12 anos. Então, isso me enche de muito orgulho, tanto para mim, quanto para as pessoas que trabalham aqui na loja, né? A Duda, a Lara, a Lucas. Então, assim, é um filho que está crescendo, que está com 12 anos agora e que a gente tem muito orgulho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí